Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, aqui 25 minutos nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM. E também hoje, né, Samira lembrou de mim, brincadeira, né, eu até falei pra ela quando eu estava entrando aqui no estúdio, Samira, e aí, quando eu quiser uma live eu peço? Ela, não, não, vamos já fazer uma hoje, então hoje estamos ao vivo ali no Facebook e o Caio hoje trabalhando aqui, né, então nós estamos com uma live, né, se você quer ver o clima do programa aqui ao vivo, você entra na página da Rádio Mundial, né, radiomundial.com.br, ali deve ter um ícone escrito live, não sei, talvez o Caio e o Jean me informem aí, tem ali um ícone escrito live, eu já entro direto? Ah, não, na página do Face já vai direto, então não é no site da Rádio Mundial, é no Face da Rádio Mundial, você procura ali Rádio Mundial, página oficial, acredito, talvez seja a primeira que apareça, nós estamos aqui ao vivo agora, né, trocando uma ideia. Então, se você quiser conversar comigo, né, se quiser deixar algum recado, algum toque, alguma coisinha, por favor, uma coisa que eu gostaria de pedir para os ouvintes, todos sabem disso, né, que acompanham o meu programa, eu não faço atendimentos pessoais, existem os programas aqui que fazem isso, então espere que esses programas acontecerem, aí você liga, manda mensagem no Face, dependendo de como será a interação desse programa que faz atendimentos. Eu sempre procuro aqui, com todo mundo que me acompanha, ter uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais abrangente, eu gosto do termo coletivo, né, então se você tiver alguma ideia voltada para este ponto, hoje eu vou falar do aniversário de São Paulo. São Paulo ontem, dia 25 de janeiro, fez 464 anos, porque a sua fundação, né, foi no dia 25 de janeiro de 1554, agora completando 464 anos. Então vamos falar um pouquinho dos aspectos históricos, dos aspectos que vão um pouquinho além da história que a gente conhece, hoje eu vou citar sobre o padre José de Ancheta, especialíssimo esse jesuíta, vamos conversar um pouquinho sobre ele, que quem não conhece aqui em São Paulo, no litoral, quando a gente está no litoral, tem a subida da serra e nós temos a Via Ancheta, que serve tanto para subir, como também para descer, em homenagem a esse grande ser, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre José de Ancheta, vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos que a história comum do ser humano normalmente não acessa. Então vou colocar aqui alguns pontos, tá? Que você também, como eu sempre digo no programa, necessariamente você não precisa considerar uma verdade, tudo que eu vou falar, são os meus estudos, o que eu acredito e vou colocar aqui para vocês, tá bom gente? Então é isso, o Caio já está lá, está no Face, né Caio? O Caio já está lá, você vendo a postagem, você escreve ali o seu comentário, informe só o seu nome local, aí o Caio escreve ali, se tiver alguma coisa ele traz aqui para mim no papelzinho, beleza Caio? Como sempre fez, tá? Então isso gente, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de desenvolver com vocês, 464 anos, se não estou fazendo a conta errada, né? 1554, 2018, nós temos exatamente 464 anos. O número 4, 6 e 4, se nós somarmos, isso se chama redução teosófica, se nós pegarmos os três dígitos e fizermos uma soma, nós chegamos no número 14. Então em relação aos arcanos maiores do tarô, que trabalham principalmente esses arquétipos coletivos, associados à nossa evolução, nós temos o arcano 14, que se chama a temperança. Então esse arcano começa a reger a cidade de São Paulo a partir de ontem, até o ano que vem, que nós teremos a regência do número 15, com 465 anos, né? Então gente, o arcano 14, para a gente ter uma ideia um pouco mais, vou usar esse termo agora, esotérica, em relação à nossa cidade, porque nós estamos aqui na Rádio Mundial, na Avenida Paulista 2200, aqui, esquina com a Consolação, estamos aqui transmitindo esse programa da cidade de São Paulo, né? Capital. O arcano 14, o arcano 14, ele possui um anjo, né? E esse anjo possui duas taças nas mãos. Na mão esquerda, ele tem uma taça de prata, que está levantada, derramando e jorrando o seu líquido, para a mão direita, que tem uma taça de ouro. O que seria esse equilíbrio, essa temperança, que representa, que vem da palavra, obviamente, tempero, como raiz dela, né? Esse equilíbrio representa que todas as realidades do passado, que representa a taça lunar da mão esquerda, está caindo na mão direita, que é a taça do presente para construções futuras. Então, eu acredito, vendo esta mensagem de uma forma bem simples aqui do arcano, né? Trazendo um pouquinho só para a gente iniciar o programa, eu consigo ver que muitas coisas do passado, que já estão feitas em relação às cidades de São Paulo, que já foram feitas, experiências, etc., elas vão transbordar agora no ano de 2018. Tanto as coisas complicadas e desafiadoras, como também as coisas boas. Então, acredito que nós aqui, paulistanos, né? Da GEMA aqui, de São Paulo, nós vamos ter praticamente um colher de frutos de muito do que foi feito, principalmente no ano passado, que estava em relação ao arcano 13. Vamos torcer para que o prefeito saiba lidar com os problemas que serão transbordados e, com isso, crie potencialidades futuras, fazendo coisas legais. Mas isso é só um ponto. O que mais importa para mim representa todos os aspectos que envolvem essa cidade especialíssima, que é São Paulo, que é um dos corações aqui do nosso país e a gente bem sabe, principalmente nesse sentido da movimentação da parte do capitalismo e etc., que todos nós estamos inseridos, né? Não tem como nós corrermos disso, né? Então, nós temos a cidade de São Paulo, primeiro, estado. Vamos pensar em estado. Agora, não necessariamente cidade, mas como é a capital, então, traz uma fluência muito grande com isso. Nós temos no estado de São Paulo, para que não me corrijam por um erro que, às vezes, eles acontecem. Estamos aqui ao vivo. Nós temos o Trópico de Capricórnio, passando pela cidade, pelo estado de São Paulo. O Trópico de Capricórnio, ele representa o lugar, vamos dizer assim, ou a demarcação por uma lei maior, aonde chega toda a evolução que ocorreu desde o início da formação da nossa humanidade, no Trópico de Capricórnio, que passa ali pelo norte da Índia, próximo ao Tibete, que são lugares também fantásticos, que estão em função ainda, onde nós tivemos o início de tudo, depois que começou a nossa etapa evolutiva. Então, São Paulo, tendo como o seu coração principal a capital de São Paulo, tem uma função especialíssima em todos esses aspectos da evolução. Muitas pessoas resolvem, quando vão entrar no processo reencarnatório, vir aqui próximo à região do Trópico de Capricórnio. Mas o local consagrado pela lei está ali no sul de Minas, como eu sempre falo, na cidade de São Lourenço. Ali, se um dia você for visitar o sul de Minas e você for para a cidade de São Lourenço, ali no Circuito das Águas, eu recomendo que você visite, se é aberto ao público, o templo Delbiose, que está em uma das partes mais altas da cidade. Ali nós temos um templo, um templo fantástico, que foi erigido em sintonia com todos os valores da era de aquário, que é esta nova era que se firma a cada dia de uma forma mais intensa. E ali nós temos um obelisco na frente, onde deixa bem claro que toda pessoa que chegar naquele obelisco e ler aqueles dizeres já entra em sintonia com esses valores fantásticos. Então é isso, gente. Primeira coisa, cidade de São Paulo. A gente bem sabe que a gente teve a chegada dos europeus aqui, né? Mil e quinhentos, né? Com Pedro Álvares Cabral, ser especialíssimo também, que continuou um trabalho de transbordo das experiências do Oriente ou do Leste pra cá, assim como também Colombo, ligado a toda a missão das Américas, né? Então quando nós entramos em sintonia com todos esses valores, a gente compreende que os jesuítas ali, trazendo toda aquela parte do catolicismo em relação ao povo indígena, que recebeu de braços abertos os portugueses. Claro que nós temos aquele lado pesado dessa colonização, isso sempre ocorre, a nossa evolução ainda ocorre de uma forma extremamente polar, mas os jesuítas, eles tiveram um trabalho fantástico em relação a esta parte que coube trazer essa boa nova dessa era que já estava firmada em mil e quinhentos, mas que seria o confronto direto com uma civilização do passado, que era Atlântida, todos os indígenas, né? Podendo colocar em relação aos indígenas, não só o índio brasileiro, todos os índios de uma forma geral, maias, aztecas, incas, todos eles representavam ainda a consciência da Atlântida vibrada, então eles precisavam receber todos esses influxos de um novo contexto evolutivo que estava associado ao trabalho do Bodhisattva, que foi Cristo, né? Então José de Ancheta foi, podemos dizer, o mais especial, é minha visão pessoal em relação a todo esse trabalho conhecido como José de Anchor também, um ser assim de uma estirpe hierárquica que nós poderíamos dizer que ele representava um fragmento direto da consciência do anjo Micael. Então muitas vezes quando a gente pega os historiadores ou mesmo algumas outras pessoas que leem e distorcem o conhecimento, tem pessoas que falam mal dele, eu considero isso um erro. Muitas vezes as pessoas colocam ele como um pedófilo, isso é um erro gigante, imenso. Ancheta era quase como se fosse um andrógeno, um anjo aqui na face da Terra. Ele chegou aqui, ele tinha 20 anos de idade, um garotinho, um garotinho mesmo. Ele nasceu, se não me engano, em 1534. Então ele era um jesuíta jovem que trazia todo aquele potencial que estava dentro dele no processo da catequização. Então quando Ancheta chega aqui com toda essa energia amorosa, com essa energia fantástica, ele se defronta com o amor principalmente com as crianças, a sementeira. Então as pessoas às vezes distorcem isso. Por favor, eu peço as pessoas que estudem um pouco mais, que vejam os aspectos verdadeiros da história e saibam valorizar o trabalho fantástico desse ser que foi José de Ancheta, que representava, novamente afirma aqui, um próprio fragmento, fragmento não no sentido de reduzir tudo que ele representava, mas um fragmento desse anjo fantástico, que é o anjo Micael, como é conhecido nas tradições. Vários outros nomes poderiam ser atribuídos a ele. Quando nós falamos dos jesuítas, existe na história deles uma parte bem obscura, bem sombria, mas também existe um trabalho fantástico. Podemos citar também o padre Antônio Vieira, que muitas pessoas leram os livros dele, uma pessoa que também através da linguagem do amor conseguiu a sua iluminação, que foi a ascensão de Kundalini e ele se torna o grande orador. Dizem os livros sagrados que ele teve como se fosse um estalo na cabeça, que foi a subida dessa energia e com isso ele se torna o fantástico orador, que muitos conhecem, se você não conhece, recomendo que você pesquise sobre ele, o padre Antônio Vieira. Então José de Ancheta, ele está totalmente ligado à fundação de São Paulo, sim. Por isso que eu citei no início do programa a Via Ancheta que nós temos aqui, que faz a ligação do litoral com a parte de cima, onde nós temos a capital ou São Paulo. José de Ancheta, esse ser fantástico, ele fez uma sigla que todo mundo conhece, que é o Inri, que estava naquela tabuleta da cruz do Cristo. Mas ele fez o itinerário, esse Inri, que representa, na verdade, não aquela coisa de Jesus, rei dos judeus, não. Na verdade, o Inri, no aspecto oculto, representa a ígnea natura renovar e íntegra, ou o fogo da natureza renova tudo integralmente. E essa renovação, que seria essa boa nova que, através de todo o seu amor, José de Ancheta trouxe em relação a este ponto de contato direto com esta boa nova sendo transmitida para os nossos índios, nós temos o que? Nós temos o Inri através dos locais que ele passou. Vamos falar um nome, onde ele fez esse fogo renovador. Ele começa em Itaparica, Bahia, que é o I do Inri, depois ele foi para Niterói, depois ele foi para o Rio de Janeiro e ele terminou os seus dias em Itanhaém. Então, no nome dessas cidades, nós temos exatamente a sigla Inri, aonde este fogo renovador desse fantástico jesuíta, desse ser de hierarquia, ligado a todo esse trabalho do transbordo das energias do Oriente para o Ocidente, teve aqui em relação ao nosso Brasil. Mas nós precisamos compreender o seguinte, os portugueses não foram os primeiros a aportar aqui. Várias civilizações já passaram aqui, mas eu destaco uma que está ligada aos mistérios do Rio de Janeiro e a Pedra da Gávea, o povo fenício. O povo fenício, praticamente mil anos antes de Cristo, o rei Badesir e os seus dois filhos especiais e toda a sua corte, eles chegaram aqui no Rio de Janeiro. Então, a Pedra da Gávea, muito da construção dela, não é natural. Eles conheciam todos os mistérios, os fenícios, assim como vários povos, eles tinham essa raiz da sabedoria da Atlântida. E o rei, que foi o rei que deu realmente o nome para o nosso país e não o pau-brasil, foi o rei Badesir, que está escrito ali, as famosas inscrições da Pedra da Gávea, ali tem a homenagem do rei Badesir e do seu primogênito Iet Baal. Então, várias civilizações já iniciaram, mil anos antes de Cristo, esse processo do que hoje é clode como o maior caldeamento racial em relação à história da humanidade. Aqui no Brasil nós temos tudo e São Paulo, uma cidade que tem, né, Estado também, por que não, um papel especialíssimo em relação a isso. Então, quando houve, né, todo esse transbordo das consciências trazidas pelos fenícios, depois Pedro Álvares Cabral, que também era um ser de uma estirpe hierárquica fantástica, a chegada dele aqui em 1500. Então, tudo isso representava o que seria o futuro que hoje é clode como o Brasil. Muitas pessoas, nesse momento pesado atual de transformação, vê o Brasil como uma coisa ruim, isto é errôneo. O Brasil tem uma potencialidade que nenhum outro país do mundo tem. Nós temos todas as consciências circulando no nosso sangue. Sangue é consciência astral, é genética, é a força da hereditariedade. Então, todos nós aqui que nascemos com este mérito, nós vamos ver, isso não vai demorar muito, é que a gente quer a coisa imediata, isso já está acontecendo. A sombra sendo transformada em luzes. E não estou falando de casos de ex-presidente, se aquilo, o meu programa sempre é apartidário. Estou falando de uma forma totalmente coletiva. Então, o nosso país, devagarzinho, vai ter as pessoas certas no local ali, porque existe uma lei, que é a lei divina e não a lei dos humanos, que faz, que olha para o nosso país, coloca seres especiais para que as coisas aqui aconteçam. E hoje, nós termos consciência disso e valorizar estarmos aqui, eu acho que seria o primeiro ponto para a gente conseguir essa transformação. Vamos continuar, então, aqui em relação à fundação de São Paulo, colocar alguns aspectos históricos também em relação a isso. José de Ancheta, nós poderíamos dizer que ele foi o ápice de uma tríade que trabalhou em relação a isso. Você colocaria José de Ancheta em cima, colocaria Manuel da Nóbrega de um lado e João Ramalho do outro lado. Estudem o nome dessas pessoas. Inclusive, foi Manuel da Nóbrega que solicitou ao padre Manuel de Paiva que realizasse, depois que subisse a serra, uma primeira missa aqui em São Paulo. E esta primeira missa é onde nós temos ali o centro de São Paulo. Acredito eu, tudo é história, mas acredito que está tudo correto. Ali nós tivemos depois o famoso pátio do colégio. Pesquise na internet, se você não é de São Paulo, normalmente o pessoal de São Paulo Capital sabe. Nós temos o pátio do colégio, nós temos a igreja. Então, este padre, ele fez essa primeira missa a pedido de Manuel da Nóbrega, que era um ser fantástico em relação a tudo isso. E ali, em relação a esta primeira missa que ele faz, nós temos a fundação da cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1554. como falei no início do programa, se não falhei nas contas, 464 anos de fundação, onde hoje o Arcano 14 rege a nossa cidade por um ano. Mas e agora? Por que ela é chamada de São Paulo? Isso é simples de compreender. Esta data, 25 de janeiro, é colocada como o dia que nós tivemos a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo que não se defrontou diretamente com o Cristo, mas recebeu o Cristo de uma forma hiperfísica. Esse ser, Paulo, antes ele era conhecido, ele era um cidadão romano, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Tarso, uma cidade que está hoje no sul ali da Turquia, e que está bem próximo às sete igrejas do Apocalipse. Então esse ser, quando ele reencarno, entra no jogo evolutivo, esse ser fantástico que foi Saulo de Tarso, hoje conhecido como apóstolo Paulo, um dos oradores de maior proeminência em relação ao trabalho do Cristo, no início ele não tinha a consciência do mestre dele, que era Cristo, em relação ao que ele fazia com o trabalho. Ele perseguia os cristãos como todo cidadão romano. E ele era um cidadão de proeminência. Dizem que ele andava somente com dois centuriões romanos ao seu lado. Mas ele teve, num dos seus momentos da sua viagem, ele teve a aparição do Cristo no seu sentido hiperfísico, e ele ficou cego por três dias. Então ele enxergou o Cristo, cai do seu cavalo e com isso a cegueira. Mas a cegueira que ia praticamente obrigá-lo a se interiorizar para que realmente ele entendesse o trabalho que ele deveria fazer posteriormente a essa aparição. Então ele jejua, assim como também fica cego, cego para o mundo humano e para o mundo externo, e ele passa a observar as suas realidades interiores. Com isso ele é convertido de Saulo de Tarso para Paulo, aquele que com a força da letra P, que é a letra hebraica P, pegando a origem dos hebreus, a décima sétima letra está associada a Mercúrio, o poder da fala, o poder de passar o conhecimento adiante. Por isso que colocam muitas vezes o sentido da tradução dessa letra, que é a letra P ou P, como se você preferir, a letra que representa a boca, a língua, ou o expressar da consciência ou a força do verbo. Então ele é convertido para Paulo e com isso ele se torna esse grande orador. E dizem, dizem os anais da história, né, que ele foi convertido no dia 25 de janeiro. Então o padre Manuel de Paiva, novamente repito, associado a Manuel da Anóbrega, que pediu que ele realizasse essa primeira missa subindo a serra, ele coloca o nome da cidade ou a fundação de São Paulo. E José de Anchieta também totalmente ligado a este trabalho. Então, gente, quando nós falamos da nossa cidade aqui, eu digo porque nós estamos transmitindo o programa daqui, existem todas essas forças que estão associadas ao verdadeiro sentido da fundação da cidade de São Paulo. Então, queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, se você falou assim, poxa, o Newton Schultz falou umas coisas legais, da onde ele bebeu essa fonte, eu sou um mero transmissor, que através da minha possibilidade eu coloco aqui para vocês a minha visão, e com isso eu faço com que você tenha a possibilidade, você diz, olha, o Caio ia trazer os papéis agora. Não dá, Caio, o programa tem um minuto, né, Jean? Não dá. Então, agradeço você que prestigiou meu programa também ali com esta live que foi feita ali no Facebook. Mas finalizando, eu sou somente um mero transmissor da forma como eu entendo a fonte que eu bebo. Você quer beber da fonte? Eu sempre divulgo e sempre divulgarei a Sociedade Brasileira de Eubiose, hoje como um caminho para você acessar diretamente esse conhecimento. Eu vou passar um e-mail, que se você quiser fazer a iniciação da Eubiose comigo, eu serei o instrutor aqui em São Paulo, capital, no dia 27 de março, será feito sempre às terças-feiras, às 20 horas, iniciando dia 27 de março, mas faça a sua inscrição. As três primeiras aulas não possuem custo algum. Se você sintonizar com o conhecimento que nós vamos trocar juntos ali, a partir da quarta aula você tem uma contribuição muito pequena que você terá que fazer, e ela é mensal. A Sociedade Brasileira de Eubiose não tem fins lucrativos. Você quer mais informações ou fazer a sua inscrição nessa iniciação da Eubiose comigo, dia 27 de março, vai ser no departamento Lacerda Franco, próximo à climação, escreva para este e-mail, lacerdafranco.com.br Repetindo, lacerdafranco.com.br Ou se não, escreve para a minha equipe, que eles te auxiliam, equipe.com.br Ali você pode fazer a iniciação online. Eles podem indicar você, independente de onde você estiver no mundo. Existem vários departamentos no Brasil, aqui em São Paulo, em todas as regiões. Então escreve para a minha equipe também, equipe.newtonschutes.com.br Ou se não, se quiser fazer a inscrição direta, escreva para lacerdafranco.com.br Informe o que você quer fazer, o peregrino, é assim que se fala, comigo, Newton Schutes, no departamento Lacerda Franco, a climação São Paulo, dia 27 de março, lacerdafranco, arroba, eubiose.com.br É isso aí, queridos ouvintes, agradeço de mente e coração, você que ficou em sintonia comigo, agradeço o Caio, agradeço o Jean, agradeço a Samira pelo live, espero ter contribuído a alguma coisa com vocês. Um grande fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.